Bom dia pessoal, bom dia. Eu vou mostrar o serviço que nós fizemos, né amor? Você fez, né? Nós não, eu que fiz, né? Então, eu fiz esse canteirinho aqui pra colocar tempero, né? Olha, eu achei que ficou um xuxuzinho, né? Aqui eu coloquei as madeiras que estavam jogadas ali no quintal, as pedras a gente pegou daqui, né amor? Algumas a gente pegou na rua, né? Foi. Essas mais claras ali, ó, a gente pegou na rua e as outras a gente pegou aqui no quintal. E aí, Chica? Você tá aprontando? Ah, é planta, Chica? Então, pessoal, aqui ó, eu também coloquei as pedras aqui em volta da mora, né? Ah, é, aqui ó, a mora gigante. O povo vai levantar esses galhos, né amor? Tá, cresceu demais, tem que amarrar ele. E aqui eu fiz outro canteirinho, ó, que lindo. Aqui tem outro canteirinho que eu fiz também, essas madeiras que... Ah, essas madeiras a gente ganhou, né amor? Do senhor, né? É, foi lá no... Tá, esses dois toquinhos aí, eu coloquei aqui pra segurar a costaneira. No espírito santo, né? A gente pegou lá. Aí eu coloquei as pedras aqui, ó. Um tempo a terra... Pila, né? Pila, as pedras, né? E fica bom. Ah, ficou da hora. Agora aqui eu também vou colocar o tempero lá também. Vou deixar esses dois só pra tempero. Porque essa... Ah, tem um monte. Né? É, o hortelã também eu quero colocar. Principalmente, orégano mais, né? Orégano mais. Essa ponta tem um orégano aí já. Tem um aqui, não tem? Super cheiro. Ah, tá ali, ó. Eu tô jogando a cada minha mãe esse orégano aí. Então, ficou cheio de bola, ficou bonito. Porque a gente pegou o material tudo daqui, né? E enquanto eu tava mexendo ontem lá no... No... Naquele pergolado lá que eu mostrei. Aí a Anissa foi fazendo. Eu só cortei com a motosserra as madeiras pra ela e o resto ela fez. Cavou os buracos, enterrou as madeiras. Ficou show de bola. Ficou lindo. Ficou até o desenho aqui redondinho. Olha que da hora que ficou. Ficou redondinho. Ficou legal. Aí é isso aí, pessoal. Daqui a pouco... Mais pra frente ela vai plantar aí, ó. Os temperinhos pra gente. E a gente vai continuando os serviços aí. Porque tem muita coisa. Ali em cima eu vou fazer mais canteiro, né, amor? É, lá em cima a gente já fez bastante, né? A gente já fez mais canteiro. Vamos dar uma mostrada lá? A gente plantou uma abobrinha. Ah, aqui, peraí, ó. Aqui você plantou também umas florzinhas, né? Ah, eu plantei ali, ó. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tá pra gente jogar uma escada aqui, né, amor? É. Olha esse formigueirão. Você viu que tá mais formigueiro? É, eu vi. Você é louco. Vem cá, vem. Olha o tamanho desse formigueiro. Você tá louco. Viu? Aí ela plantou umas... Eu não sei o nome dessa plantinha aqui, dessa florzinha. Ela é vinca. É vinca? É. Aqui mais uma madeira pra gente usar depois, ó. Só cortar ela. Porque por dentro ela tá novinha. Não, por dentro ela tá perfeita. Tá igual aquela ali, ó. É. Tá vendo? E aqui a gente fez mais canteiro, né? Vocês pedem mamão aqui pro meu pai que plantou, pra gente. Aquele ali tá, meu xodó, tá o maiorzão. Tá lindo, né? Né? Tá lindão, né? Tá lindo. E tem outro mais lá em cima. Eu plantei... Eu plantei mais umas mudinhas de mamão, mas não pegou, não, amor. Não? Não pegou. Mas eu vi lá que tá falando de mamão lá. É? Uhum. Tem que fazer. Chica, vem. Chica, vem pra cá, vem. Vem, Chica. Vem. Vem, Chica. Então, pessoal, aqui vai ser mais, ó. Aqui vai ser um canteiro. Mais um. Aqui o corredorzinho, aqui embaixo. Aqui vai ser mais um canteiro. Aqui outro canteiro. Isso aqui é o que, amor? Couve? É, corroflor. Corroflor. Aqui a gente fez outro canteiro. Acho que no total são um, dois, três, quatro. Quatro canteiros. Aqui tem as abobrinhas que a gente plantou, ó. Colocamos, tem uns dois dias. E aí depois a gente vai encher mais. Então esses dois canteiros aqui já tá com abobrinha. Então, pessoal, não posso estender muito o vídeo, porque... Senão fica difícil de colocar. Então eu vou deixar um abração pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Um abraço. 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 Obrigado.